A gente tem cliente, a gente tem cliente, a gente tem cliente, a gente tem cliente, momento ou! Bem-vindos a mais um Momento Ou, o podcast da S. Academy. Como vocês sabem, aqui a gente discute vários termos do mercado de clientes, daquela sopa de letrinha de clientes, customer success, customer support, customer experience. E hoje é mais um episódio em que a gente vai discutir sobre esse mercado que é tão grande, né, tão diverso. Eu sou Luciana Telles, diretora de clientes na Axor, e eu tô super bem acompanhada de um Diego, que não é o Diego que vocês estão acostumados. Temos um outro Diego aqui na bancada participando do nosso Momento Ou. Seja bem-vindo, Di. Olá, Luciana. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal da S. Academy. Espero que seja um bate-papo bem rico pra gente e prazer revelar de novo, né? É, gente, tem uma curiosidade. É muito doido como o nosso mercado, ele sempre acaba se reconectando, né, e conectando as pessoas novamente. Trabalhei com o Diego há uns seis anos atrás. Então, já conheço um pedacinho da sua trajetória e a gente vai conhecer um pouco mais hoje. É isso aí. Queria que você já começasse contando pra todo mundo quem é o Diego, como é que você chega nesse mundo de clientes, sobre um pouco dessa trajetória, do tempo que a gente trabalhou juntos na Lynx. Mas antes de você contar, eu quero agradecer a BASF. Opa! A gente tá aqui gravando essa temporada inteira no ano nono, que é esse espaço super legal da BASF, para uma parceria, né, da S. Academy. E olha, gente, que espaço, né? Coisa maravilhosa. Foi bem tratado hoje? Tá confortável? Muito! Então é isso. Muito obrigado, turma da BASF. Vai, Di, se apresenta. Legal. Obrigado. Também agradecer aqui o pessoal da BASF. Recepção extremamente calorosa. Espaço fantástico. Parabéns aí também pela S. Academy por ter escolhido aqui para gravar esses episódios. Eu sempre me convido com o Diego, quando eu tô rica, que a gente tá fazendo aqui a do dupla junto, que a gente tá ficando mal acostumado. É, é fácil, né? É fácil aqui ficar mal acostumado. É fácil. Tem uma equipe, que vocês não estão vendo, mas tem uma equipe aqui trabalhando com a gente. Sim. Bom, mas vamos lá. Acho que, falando um pouquinho da trajetória, toda a minha carreira foi sempre na área de tecnologia. Então, desde as primeiras experiências, já trabalhando ali com TI, trabalhando com software, sistemas e tudo mais. E aí, vim navegando em algumas empresas durante essa trajetória. Comecei pela Accenture, passamos pela Lynx, depois PicPay e agora eu tô na Dross. A Dross é uma startup de soluções para CX. A gente, nossos produtos, a gente embarcou IA dentro das soluções de chatbot, base de conhecimento, integração de canais. Então, a gente proveu uma série de soluções olhando a jornada e a trajetória das empresas relacionadas a esse contexto de CX, gestão do cliente, relacionamento. E a gente vem tendo alguns cases bem legais. Espero que a gente possa, com certeza, falar um pouquinho hoje aqui. E sabe o que é mais curioso? No Customer Day do ano passado, de 2023, eu mostrei um slide com tudo que a gente podia usar numa área de Customer. Não só CS, mas numa área de Customer. Embarcando IA, embarcando tecnologia. Não só IA, mas embarcando tecnologia. Porque a gente sabe que tem muitas áreas que tem dificuldade, inclusive, de aprovar o investimento da tecnologia. Bastante. Mas bastante de IA que a gente podia, pra poder facilitar o dia a dia do profissional que tá ali na linha de frente de cliente. Então, vai ser muito bom poder te ouvir, até porque você entende isso muito mais do que eu, né? Poder te ouvir do que a gente tem mais de novo e como é que isso pode ser um... De fato, não aquele mito da IA vai matar o profissional, mas como é que pode ser uma ferramenta extremamente valiosa pra poder apoiar as operações de Customer como um todo, né? Exato. Acho que a IA veio com muita velocidade e muita força, principalmente pela democratização que essa tecnologia recebeu com o Open AI e tudo mais desde o ano passado, o chat de EPT. E acho que o primeiro ponto é perder o medo e usar a tecnologia a seu favor. Então, acho que começa por esse ponto. Não só pra empresas que querem automatizar, ganhar eficiência, ganhar escala, que é natural. Acho que áreas de atendimento sempre tem uma jornada maior pra conseguir investimento, pra conseguir recursos pra tecnologia. Então, você tem que correr atrás e mostrar os valores, mostrar as possibilidades de uso, não só pra ganhar escala em si, mas pra ganhar qualidade, pro time também poder usar essa tecnologia a seu favor. Então, acho que falamos um pouco disso, porque na Adrosa a gente também olha um pouco pra esse lado também, pra trás do canal de atendimento automatizado, tem um conjunto de pessoas e tem ferramentas que podem ajudar em muito. Com certeza. Hoje você é numa posição de CEO, né? Qual é o teu maior desafio do ponto de vista de cliente? E agora nessa posição de CEO, qual é o teu maior desafio? Tem alguns. Eu gosto de brincar que eu tenho um desafio dentro de casa, né? Que também é uma posição que eu venho recente, não tenho longos anos de experiência como CEO, assumi há pouco tempo, então tem o desafio da cadeira, tem o desafio... Eu jurava que você ia contar pros nossos ouvintes que agora você é pai. Pai também. A gente vai falar dentro de casa, e agora é um desafio dentro de casa, porque agora eu sou pai. Esse é um desafio mais novo ainda, conciliar tudo ao mesmo tempo. Mas olhando pra dentro de casa, como CEO, tem todo o desafio de direcionamento estratégico, de tomada de decisão, de captação de recursos, de investimento, né? Uma startup, ela não tem recursos abundantes, então a gente também tem uma longa jornada de conversas e... E de fazer escolhas, né? Escolhas, principalmente. Então, acho que dentro de casa é um desafio de fazer essas escolhas, tomar as decisões com a melhor das intenções, nem sempre você vai tomar a decisão certa, mas você tem que se municiar com um bom time, bons dados ali no que você pode, e a partir dali fazer as escolhas. E olhando pra fora, pro mercado, é levar essa mensagem, levar essas possibilidades que a gente entrega através das nossas soluções, pros clientes e mostrar pra eles que tem formas mais fáceis, tem formas melhores, de você construir uma jornada personalizada pro cliente, com tecnologia, tem que levar um lado de educação muito forte também pro mercado, porque não é só colocar tecnologia que todos os problemas são resolvidos, tem um background que precisa ser... De processos, playbook... Exato. Ainda mais quando você traz inteligência artificial, você tem que entregar o conhecimento pra essa inteligência artificial fazer o trabalho dela, pra você tirar o poder que ela pode entregar. Então, tem esse lado educacional e de... E de aprendizagem que a gente precisa levar pro mercado também, de não só... Não é a tecnologia pela tecnologia que vai resolver teu problema. Você tem que pegar a tecnologia como meio, dentro de uma estratégia muito mais ampla de entendimento do que você quer entregar pro seu cliente, e a partir daí, você somar as duas coisas. Mas tem um lado de aprendizagem, de tratamento dos processos internos, como você falou, de todo esse background que precisa ser ajustado, senão a tecnologia vai até determinado ponto. E vai responder errado, vai ser ineficiente, vai ser... Ou você não tira o valor que ela pode entregar, e você fala, pô, essa tecnologia não me atende, minha operação é complexa mesmo, eu já sabia. Ela pode ser complexa, mas tem um lado de aprendizagem que requer esforço da empresa. Não é só colocar tecnologia por colocar. Até a gente vê muitas empresas colocando por moda, tá no hype, e a generativa, eu quero tudo, mas que problema que você vai resolver? Qual que é a situação de fato que o teu cliente tá precisando dessa tecnologia, e o que você espera de tirar de recurso com ela? Acho que esse é o ponto que é um grande desafio, que como se eu também tem que levar pra dentro dessas empresas. Sabe o que? Enquanto você tá falando agora, eu lembrei de um caos meu da Lynx. Um dia tá trabalhando, tô com o meu telefone, e eu atendi, era um cliente, ele falou assim, Luciana, a Lynx tem IA? Falei, a Lynx tem IA. Tem IA? Claro, tem IA. É, eu quero contratar. Legal. Aí eu falei, pra quê? Tem mais de uma ferramenta que usa IA, e que resultado que você quer tirar delas? Qual é o problema que você quer resolver com a IA? E aí foi muito nesse negócio do hype, não tinha clareza de que resultado, de qual sucesso esse lojista queria ter, esse dono de uma rede queria ter com a IA. E aí eu vejo que o nosso papel, ainda já vai conectando aqui um pouco com o CS também, muitas vezes, é de educar, e de orientar pra entregar de valor, porque se não, nesse caso, se eu tivesse vendido, seria ótimo. Teríamos batido a meta mais ainda naquele ano. Mas e quanto tempo que ele ia ficar? Mas tem o pós ali que o CS principalmente se envolve muito de... Qual o valor que ele ia tirar disso? E o sucesso que você estava querendo atingir? Talvez. E agora, como o senhor também olha todas as áreas, tem vendas que vai lá, vende e entende mais... Calma lá. Essa venda vai de fato resolver o problema? Você entendeu de fato se isso aqui resolve ou não? É esse produto que ele precisa? Porque senão, eu mesmo vou ter outro problema lá na frente, que o CS vem, ô, a vendas entregou uma solução aqui que não era o que ele precisava, não vamos atender o que a gente faz. Então, acho que isso também é um ponto positivo, você acaba olhando a jornada toda, né? Não é só venda pela venda, não é só cliente por cliente, você tem que entender e fazer as conexões certas ali. Então, esse é outro ponto benéfico do seu CEO e desafiador ao mesmo tempo, porque você está olhando todas as áreas. E equilibrando todas as disputas, pelo resto, que está dali. Exato. Tem um ponto que me chama a atenção e acho que é um desafio para boa parte de quem participa da CC Academy escuta o nosso podcast também, que é como é que a gente faz o CEO ter a visão de cliente, né? Muitas vezes a gente tem CEOs e a gente já trabalhou em empresas assim com certeza que tem visão de negócios ou que é um bom administrador de empresas, mas que tem uma distância segura, como eles falam, dos clientes. Sim. Como é que você faz para trazer essa conexão que você nos projetos, enfim, sempre teve com os clientes para essa posição do CEO? Eu acho que é um mix interessante, ao mesmo tempo, o cliente ele é a maior fonte até para a gente, que é uma empresa ainda pequena, a gente tem pouco mais de 35 pessoas ali trabalhando no dia a dia, desenvolvendo os produtos, então o feedback do cliente, dos clientes, acaba sendo muito o direcionador de algumas decisões que a gente toma até como estratégia da empresa, estratégia do produto, tudo mais. Então é importante ter essa proximidade, uma, para você entender o que o mercado está vendo sobre essas tecnologias, quais são os sinais, ao mesmo tempo pela nossa solução também está muito ancorada às áreas de clientes, dos nossos clientes, também a gente vê quais são algumas estratégias relacionadas a toda essa camada de gestão de experiência, quais são as prioridades que as empresas estão lidando com esse tema, então estar próximo do cliente é extremamente necessário inclusive para eu poder direcionar qual é o caminho que a gente vai ter como companhia, e aí você precisa fazer a ponderação, nem tudo a gente precisa considerar 100%, mas de fato é um input valiosíssimo, então, e até um estímulo que eu trago para time de produto, tecnologia lá dentro da Dross, vocês têm que estar próximo do cliente também no sentido não só de mostrando o que o produto faz, mas coletando o feedback sobre o que a gente precisa fazer. Exato, então acho que é importante porque dá essa visão também de que o cliente ele é um provedor de inputs valiosíssimo para você construir a estratégia, o produto e tudo mais, então, acho que ajuda um pouco do background de ter ficado muito tempo próximo a áreas de cliente e entender aonde tirar os valores e aspectos que são valiosos para a gente construir a estratégia da Dross em cima disso. Viu gente, então se vocês quiserem convencer o CEO de vocês a ter essa visão mais próxima de cliente é só mandar ele falar com o Di, que o Di vai contar como é que ele usa essa tecnologia. O Di, eu trabalhei antes de trabalhar contigo na Lynx ali também, eu trabalhei numa empresa de tecnologia para atendimento e aí eu lembro que pouco antes de eu sair a gente estava desenvolver uma ferramenta de A para atendimento, um chatbot, que era assim que a gente chamava na época, um chatbot. É um termo bem de mais tempo, então ele é mais conhecido porque ele dá mais tempo no mercado. E aí, bom, me afastei um pouco de tecnologia para atendimento, muito tempo focada em áreas de CS e depois me reconecto com o atendimento porque hoje na Axor, não só a área de CS, mas a área de Customer Care que é o nosso suporte, também reporta para mim dentro da estrutura de Customer. E aí, recentemente, eu fui olhar o mercado. A pressão por eficiência financeira, né? Essa questão de como é que a gente faz mais com menos, o nosso usuário cada vez mais tecnológico, isso também é um ponto positivo aí. Eu fui olhar o mercado e eu tive a percepção que em 10, 12 anos a coisa andou muito devagar. Até onde eu olhei, tá? Do nosso mercado. Parecia que a gente tinha feito pequenas evoluções na parte de aprendizado da tecnologia, de ela aprender de forma um pouco mais autônoma, mas que na linha fina o resultado que é reter o cliente na IA ali, continuava tudo muito parecido. Quero que você fale mais sobre isso. Como é que a IA, qual é o potencial que a gente tem? Como é que vocês estão fazendo? Como é que a IA pode mudar esse cenário? Tem bastante. Acho que sim, o mercado ele vem aprendendo ao longo desses últimos anos, inclusive acho que tem um aprendizado por parte inclusive das empresas, acho que muitas ainda tem uma lacuna de aprendizagem que precisam percorrer sobre qual é o necessário uso da série da tecnologia e para qual finalidade que essa tecnologia vai ser usada. Acho que nos últimos um ano e meio com o boom que a gente teve da IA, de fato, aumentou, acho que a intenção das empresas inclusive em olhar para a tecnologia, ainda você tem empresas que se adaptaram melhor, empresas buscando entender muito mais, mas sim você tem uma lacuna de tempo onde acho que passa muito mais pelas empresas entenderem como usar isso e acho que é um trabalho de aprendizado contínuo. Então o que a gente está fazendo, por exemplo, na Dross, a gente sempre teve solução de chatbot também e a gente veio aperfeiçoando porque o chatbot ele acaba sendo um mecanismo meio que comum de certa forma por ele... Ele é trinado, você cadastra perguntas e respostas numa linha fina e ele vai interagindo ali. Isso é um tipo de interação que você pode construir com o bot, você vai colocando camadas, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento dentro dele, porque o canal automatizado, ele sempre vai ser necessário, porque você precisa atender uma gama enorme de clientes com uma operação de atendimento dimensionada para certo volume, então você, quando você começa a ampliar e escalar, você tem que ter camadas que vão apoiar dentro dessa construção da sua estratégia. Do nível de serviço. Mas tem um ponto que eu acho muito importante, nesses meus testes aí, o mercado de cibersegurança é um mercado bem específico do mercado que eu estou hoje, né? Legal. Então eu tinha várias resistências pensando assim, imagina um cliente com um caso crítico de um ataque, enfim, beleza. Quando a gente começou a testar algumas coisas, o que mais me convenceu que era a hora de investir em A, nesse mercado, era o tempo de resposta e a disponibilidade. Sim. Que são duas coisas que esse meu mercado exige muito. Perfeito. Pela gravidade dos casos de uso que vocês interagem, né? Isso. E aí a gente falou, putz, isso aqui nenhum humano vai conseguir fazer nesse tempo com essa quantidade de informação, porque também tem isso, né? pra entregar pra esse cliente. Então acho que essa evolução eu vi muito grande, assim, que antigamente tinha aqueles set bots que ficavam assim, digitando. Aí você tá falando com o bot pra poder ser rápido e fica mentindo que tá demorando, né? Essa é uma evolução que eu vi que é mais recente que já me brilhou os olhos também. Porque trouxe uma profundidade ao livro que eu fiz um teste, uma pergunta difícil. E aí quando eu ouvi a resposta de bot eu falei, tá errado. Respondeu errado. fui chamar a líder de suporte, falei aqui, respondeu errado. Aí ela falou, será que tá errado? Aí eu falei, será que tá errado? E aí? De um dia pro outro o produto tinha feito um upload no sistema e a gente já tinha subido na base de conhecimento, né? Sim. Do nosso time de atendimento e aí ele respondeu certo e eu responderia errado. Porque eu não tinha de um dia pro outro visto aquela evolução. É, eu acho que grande parte dessa, desse avanço ou não, dessa complexidade ou não, ele fica muito ligado à estratégia da empresa do que ela quer implementar no seu canal de atendimento. Você tem aspectos que a tecnologia, que um bot, por exemplo, vai entregar de uma forma muito melhor do que um time de agentes, de pessoas, de humanos, que é disponibilidade. Esse canal, ele tá 24 por 7 e ali disponível. Mas é importante que a empresa entenda que tem casos de uso que o bot resolve, tem casos de uso que não é a melhor escolha. Exatamente casos específicos como esse. Tem às vezes, por exemplo, uma situação de fraude, que acho que vocês interferem muito, tem um aspecto do lado psicológico, emocional do cliente, que ele tem receio de ser atendido, talvez, numa situação de rumo Tem que ter temas que o chatbot pode operar. Tem que fazer escolhas. Isso, a ferramenta, ela pode atender, mas ela talvez não seja a melhor opção pra aquela etapa da jornada ou pra aquela situação do cliente. Então, isso que eu acho que é importante deixar claro. O chatbot, ele pode chegar no nível de complexidade altíssima. Sim. Mas, às vezes, aquele caso de uso, o chatbot resolve, é a melhor escolha. Aí, ah, vai ser a melhor tecnologia pra aquela situação. Mas o ser humano precisa de alguém. Às vezes, não. Até uma experiência no PicPay, que eu passei antes agora da Dross, também a gente tinha situações parecidas. Tinha eventos de fraude, de acesso à conta, de roubo de conta, de assalto, que a pessoa perdeu o celular, coisas do tipo. tem situações que a pessoa quer falar com alguém porque ela sente aquela segurança, aquela empatia. Por mais que o bot resolveria da mesma forma, às vezes, você quer criar uma experiência que não só resolva o problema, mas você quer gerar uma sensação de acolhimento, entregar, de fato, uma experiência gratificante pra aquela situação que pode ser muito problemática pro seu cliente. Então, passa pelas empresas entender a estratégia que ela quer atender. Pô, a minha estratégia é de escala agressivamente. Beleza, você vai ter muita situação sendo atendida por canais automatizados, bot, uro inteligente, hoje você tem uma série de recursos, mas às vezes você tem situações que a empresa quer, não, eu quero ter uma experiência mais próxima do meu cliente, eu quero ter um contato de acolhimento com o meu cliente porque é importante até pro meu contexto de marca, de estratégia. Então, o atendimento pode muito... que você trabalha, né? Se você atende um público, o público pode ter um comportamento diferente de outro e não vai sair mérito de co-público, mas eles vão ter comportamentos diferentes, né? Dependendo do tamanho dos contratos que você também atende, a expectativa muda do cliente do outro lado, acho que tudo isso vai... Perfil, você lida com uma classe X ou Y, ticket médio do seu produto é maior ou menor, então tem vários nuances que as empresas precisam entender pra escolher a melhor estratégia e falar, aqui eu tô priorizando a escala, aqui eu tenho que ter um canal de atendimento automatizado, ter uma expectativa de retenção de X% e tudo isso é calculado, tem que ser escolhido, tem que ser combinado, não só com a diretoria e também com o time e tem parte dessa estratégia que você vai endereçar por um atendimento humano, por uma questão até mais personalizada, a gente tem dentro dos nossos clientes, a gente tem um produto de integração com o Reclame Aqui, por exemplo, você não vai, na maioria dos casos, colocar um chatbot num canal onde já tá num nível de... De estresse alto. De atrito altíssimo, você vai colocar uma pessoa pra tratar e tentar reverter aquela percepção ruim que o seu cliente tem com a sua marca, então a estratégia ela tá muito ligada ao objetivo da empresa e a como que ela quer ser enxergada pelos seus clientes. Sim. Então, só voltando à sua pergunta, o bot ele evolui, ele evoluiu ao longo dos anos, agora com a generativa ganhou uma capacidade de inteligência gigantesca. Essa resposta foi brilhante, eu juro pra você, eu tirei um print e mandei pro CEO da Axel e falei assim, veja isso aqui. Tá ótimo. Aí ele pensou que nem eu, né? Tá errado. Aí depois ele viu que tava certo. Mas assim, foi brilhante, foi brilhante a resposta. Brilhante, assim, num nível que eu fiquei admirada. Então, recursos como esse você já consegue ter hoje de uma forma muito mais acessível com as tecnologias disponíveis, mas requer a base de conhecimento atualizada, requer o produto ter feito talvez alguns procedimentos de deixar isso disponível pro canal de atendimento consumir e responder certo. Tem que treinar o negócio pra poder... Tem que treinar, tem que treinar e passa por uma necessidade de organização das empresas pra tirar o proveito disso. Então, acho que passa muito pela escolha. Então, muitas empresas falam, pô, meu canal de atendimento automatizado é ruim, meu chatbot é ruim. Vamos ver. A tecnologia pode estar ultrapassada, às vezes tem situações que você pode aprimorar, mas tem o lado da empresa também de o quanto você tá disposto a investir e ter esforço pra melhorar esse seu canal. Então, são algumas escolhas. Boa. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas 65% dos consumidores consideram que as experiências personalizadas influenciam na decisão de compra, de consumo de uma marca. Mas pensem que a decisão, que a personalização não é o e-mail do CEO que a gente sabe que é mentira, tá? É a personalização de verdade. É automático o e-mail do CEO. É, o e-mail do CEO de fato é automático. Como é que vocês enxergam e definem esses processos personalizados hoje na Dross? Porque durante muito tempo, e aí vou trazer um pouco do meu background também, a gente tentou humanizar o chatbot. Mas durante muito tempo, eu trabalhei bastante tempo com o suporte antes, a gente tentou robotizar a humana. Sim. Colocando muitos padrões, muitos scripts. Gente, eu sei que é importante, tá? Eu sei que é importante a gente ter processos, padrões e scripts. Mas é quase como se a gente tivesse limitado o raciocinar do ser humano em prol de seguir um padrão, né? E cada vez mais eu vejo a gente te buscando e eu queria te ouvir sobre isso. essa questão do tom humano, da personalização na IA, com os chatbots, enfim, com as ferramentas de IA. Legal, acho que esse é um tema que a gente fala bastante, né? Toda essa situação de personalização, ela está muito ligada a, acho que é uma expectativa que o seu cliente gera no contato com a sua empresa. Então, como que você sabe que você está entregando uma jornada personalizada? é quando o cliente se sente individualizado naquela interação. Ele fala, putz... Feito pra mim. Feito pra mim. Tipo, nossa, parece que eles me conhecem. Isso. E você tem, e aí quando você junta as duas coisas, né? A personalização com escala, você tem que ter por baixo tecnologia pra entregar isso. Porque você não consegue fazer as duas coisas desconectadas. de uma forma eficiente, né? Porque isso depende de um exército de pessoas. Então, o que a gente tem hoje na Dross? Todas as nossas soluções pra você entregar um nível de personalização mais avançado, você tem que integrar com dados, com sistemas, trazer informações que você tem do seu cliente pra ponta, pra aquela interação que o seu cliente tá realizando. E outra coisa importante é, a personalização passa muito até pelo canal que o cliente tá interagindo. personalização é o cliente ter uma experiência individualizada no canal que ele quer, no momento que ele quer, da forma que ele quer. Então, você vê muito boom, por exemplo, de empresas indo pro WhatsApp, por quê? 98% dos brasileiros estão no WhatsApp. A chance de ser aquele canal que o seu cliente quer interação é muito alta. E, de fato, o WhatsApp hoje faz parte da nossa vida natural. Então, as empresas criando essa disponibilidade é um fator altíssimo. Você já começa a olhar por uma jornada personalizada. Por quê? Eu tô entregando a minha empresa no canal que o meu cliente tá 24 horas por dia, dependendo da... Então, isso é muito importante. Começa por aí a personalização. Você tornar disponível a sua empresa aonde o seu cliente está. E a partir dali... E deixar ele escolher. E deixar ele escolher. E aí, algumas coisas que a gente, inclusive, faz na Dross com os nossos clientes é, o canal de chatbot, ele pode ser um canal que o seu cliente vai tirar dúvida, que o seu cliente vai resolver um problema, que o seu cliente vai comprar algo e você tem que pensar em todas essas possíveis ações e disponibilizá-las no momento certo. Conseguir a segunda via do boleto, conseguir acessos que... Exato. E coisas como essa que você citou, segunda via de boleto. Se eu quero a minha segunda via de boleto, de boleto de pagamento... Você não precisa falar com mano pra isso, né? Eu não preciso falar com mano e eu não preciso falar muita coisa pra eu conseguir a segunda via de boleto. É uma ação pontual. Então, se você tá preparando, disponibilizando o seu canal pra isso, facilita isso. Torna essa experiência o mais rápido possível porque seu cliente não quer ficar conversando com você pra essa situação. Pra uma dúvida, pra um problema, uma solicitação, algum outro tipo, ele quer criar uma conversa. E aí você consegue, por exemplo, dentro do bot, você criar essas duas jornadas. Uma mais preditiva, me dá a segunda via do boleto, beleza, já sei quem é você, Luciana, tá aqui, é o último boleto que você quer ou você quer algum anterior? Você quer o vencimento pra quando? Pra agora? Já tá, acabou. Só que você precisa de tecnologia. Você precisa de APIs integrando em diversos sistemas e criando essa camada de personalização. Então, hoje a gente entrega soluções como essa pros clientes criarem parte dessa jornada personalizável. Tanto no canal, quanto de contexto, que acho que isso é um ponto importante, conhecer o seu cliente. Ele vai ter que consumir, o bot vai ter que consumir sua base. E aí a pergunta é, como que tá a sua base de dados pro bot consumir e coletar essas informações? E é um baita desafio isso em clientes, de forma geral. Quando eu trabalhava com atendimento, o que eu percebi é ver se faz sentido pra você, mas o que eu percebi lá atrás e ainda vejo ainda hoje, então faz muito tempo que eu vejo isso, olha a intergramidade já de novo, que os dados do atendimento ficavam numa bolha apartados de qualquer outro sistema da empresa. Então, tinha uma falha de validação de usuário, mas também tinha uma falha de compartilhamento da informação que o cliente tá fazendo. tinha a questão de acesso, mas tinha a questão do compartilhamento da informação. O suporte sabe o que tá acontecendo com a base de cliente de uma forma muito mais sensível do que qualquer outra área da empresa. Só que essas informações ficavam... Ficavam dispersas, né? Era muito comum no passado você ter base de dados por área... E por ferramenta. Então, ah, o e-mail era uma base de dados, o chatbot era uma base de dados, o chat... O ticket era uma base de dados e não parece que é o mesmo cliente, né? Exato. Você vai entregar uma experiência personalizada? É, hoje... Hoje é bem... Vamos dizer assim, as coisas estão bem relacionadas. Uma empresa que entra pra amadurecimento de toda essa sua jornada de atendimento e relacionamento, dificilmente ela vai escapar de um CRM, de um... De uma plataforma... Que agrupe a informação. Que vai agrupar tudo isso dentro de um lugar, vamos dizer assim, que canaliza, independente dos canais, todos os atendimentos ali. e o WhatsApp, ele é um deles, o e-mail é um outro canal e você centralizando tudo isso, ajuda e facilita muito essa construção, essa gestão. Mas o CRM hoje também não é mais suficiente, porque pra você entregar uma segunda via de boleto, você vai ter que integrar com o sistema financeiro. Pagamento. Pagamento. Pra eu fazer uma compra dentro do, eu vou ter que integrar com o link de pagamento, vou ter que integrar com o catálogo de produto. Então, virou-se uma grande estrutura tecnológica pra você criar isso. E acho que esse é um ponto importante que as empresas precisam ter essa ciência de, ah, não é só agora o WhatsApp, não é só o CRM. O que você quer entregar, qual que é a estratégia? Você tem que conectar várias pontas. Publicar alguma estratégia, enfim, conecta tudo. E esses dados são diferentes em determinadas plataformas. Então, há um desafio por trás, mas o benefício e o resultado, quando você faz isso bem feito, ele é gigantesco. você colhe de uma forma bem rápida até esse resultado. Então, é um processo, mas é um processo positivo. E tem uma coisa que me chamou a atenção, a gente começou falando sobre isso, inclusive, sobre a questão do custo, né? Suporte ainda é uma área de custo das empresas. Sim. E a área de custos tem sempre dificuldade de aprovar orçamento, enfim, não é fácil justificar o penal. Porque o ROI é quanto você vai deixar de gastar. Isso, é isso, quanto você vai deixar de gastar. A mesma coisa com cibersegurança e fraude, gente. Sim. Mas você percebe que a complexidade do mercado, que o mercado está impondo, que o consumidor está impondo, exige esse investimento. Sim. Como é que está ouvindo a gente que precisa provar, que precisa contratar uma ferramenta de atendimento, como é que essa pessoa prova para o CEO que ela precisa desse aparato conectado, enfim, de uma estrutura que entregue aquilo para o cliente? É, eu acho que tem o caminho que mais acontece e o caminho ideal. O que mais acontece sim é você fazer algumas análises ali muito pautado na escalabilidade que você vai ganhar com aquelas ferramentas, com as plataformas. Então, hoje, eu atendo 10 mil clientes e a empresa está no processo de crescimento, está no processo de expansão e você vai poder atender com todo esse conjunto de plataformas 50 mil clientes, X vezes mais atendimentos com uma estrutura relativamente. Então, acaba sendo esse o... Aumenta muito o potencial de atendimento se aumentar na mesma proporção o custo. Aí você faz um ganho de escala versus investimento. Então, isso é o que mais acontece. Mas a gente já consegue ver alguns casos de empresas que estão investindo muito numa questão até de reputação de marca. Então, pô, diz o quanto que uma reputação dentro de um canal como o Reclama é aqui influencia a decisão de compra. Então, há já um movimento de empresas que estão olhando toda essa camada de experiência como um investimento inclusive de geração de novos negócios, de vendas. Então, você faz uma conta até de oportunidades de negócio que você ganha amadurecendo e criando esses canais. Muito em, pô, levar venda para dentro de um canal de WhatsApp de uma forma automatizada o quanto eu ganho potencial de venda, o quanto isso vai incrementar meu resultado. Então, você já começa a ver algumas empresas também olhando para um aspecto de geração de novos negócios através disso. Geração de receita, né? Exato. Muito bom. Estava lendo uma reportagem que mostrava outro dia, não vou lembrar qual é a fonte, mas depois eu vou pesquisar e mando aqui nos comentários. Deixa nos comentários. Clica no sininho, dá o seu like, que fala que até pouco tempo atrás os consumidores eles tinham uma resistência a usar ferramentas de automação de atendimento, independente do nome que elas vão ter aí. Mas que com o advento dos chat GPT, todas as ferramentas que surgiram aí que surgiram nos últimos meses e anos que 59% dos consumidores estavam percebendo que a IA era assim uma baita ferramenta de autoatendimento. Então, já vem sim daquela barreira de quero falar com o mano. Transfira para o atendente. Já procura o não quero falar com o robô. Isso, cadê o botão de transferir? Então, isso eu acho que traz uma maturidade também, uma oportunidade muito grande para o nosso mercado. Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que isso é resultado de boas experiências que vieram sendo construídas dentro desses canais. Porque o que a gente fazia quando eu não quero falar com o robô? É porque criava uma sensação de que o robô não vai resolver o meu problema. Esse canal de atendimento aqui, ele só está fazendo eu perder tempo. O que vai resolver o meu problema é o humano. E quando você vem criando jornadas melhores onde a própria entrega de valor já está disponível dentro do robô, você começa a ter as expectativas das pessoas sendo alinhadas a isso, de que, opa, essa experiência aqui, esse problema, eu não quero nem mais conversar com o humano, porque isso daqui eu quero ser atendido agora. E o agora, quando você tem uma operação humana, nem sempre ela é tão factível. Agora é correto, porque eu tenho várias experiências de me ensinar de atendimento humano e aí os atendentes me dão respostas diferentes e erradas. Cada uma atendente me dá uma resposta. Isso. E aí você fala qual a resposta certa? Qual é a informação correta para essa... Por exemplo, o caso que você falou lá na própria da Axel, será que está certo? Será que está certo? Mas você já teve essa experiência de falar com o humano numa central? Ligar, pegar uma informação. Aí você pensa, puta, faltou perguntar aquela coisa. Aí você liga de uma ou te dão outra informação? Sim. E aí quem está certo? E a gente pensa que custa caro treinar uma ferramenta de ar, mas custa caro treinar os humanos que estão do outro lado. Esse foi sempre um desafio de quem trabalha com o saque. O atendimento humano ele sempre... Sempre não, vai. Na maioria das vezes ele vai ser mais caro do que o automatizado, mesmo que você treine e tudo mais. Então isso é uma verdade. Mas voltando ao ponto ali, eu acho que a partir do momento que os clientes começaram a ver que as interações pelo robô elas são positivas, elas resolvem o problema, elas entregam o valor que aquela pessoa quer, acho que isso automaticamente gera essa expectativa de que eu quero que o meu problema seja resolvido rápido. Pode ser por um robô, pode ser por uma pessoa, eu quero resolver meu problema. Isso. Se o robô resolver rapidamente, melhor para o cliente, melhor para a empresa, que potencialmente esse atendimento foi muito mais barato do que uma operação humana. Então, acho que essa expectativa veio até pela própria tecnologia que começou a facilitar coisas inimagináveis de você pegar um texto, resumir... Editar foto, né? Aqui a gente tem um aplicativo que edita foto com o IA rapidinho. Exato, gera foto, gera vídeo e tudo mais. Então, isso gera uma expectativa, inclusive, para as empresas, do seu cliente para a empresa, de que... Tá bom, o que o vosso está fazendo? Tem tanta tecnologia disponível, e aí? O que você está fazendo para me ajudar que eu estou gerando valor para você? Então, acho que essa expectativa está alinhada a essa democratização da tecnologia e, ao mesmo tempo, por algumas empresas muito bem sucedidas criaram jornadas muito satisfatórias. E aí, isso acaba viralizando. Agora, com rede social, todo mundo viraliza, compartilhou alguma situação engraçada que uma empresa teve para um cliente, ah... A gente acabou de chegar falando de um caso que viralizou na Copa, na Copa não, nas Olimpíadas, a gente acabou de contar... Exato, a gente falou... A gente acabou de falar, né? Então, o viral hoje, ele é uma ferramenta ótima, se for positiva, e muito perigosa, se for para um lado negativo... Então, a rede social, todo mundo compartilhando tudo. Se uma empresa cria uma experiência fantástica para aquele cliente, isso vai para uma rede social, viraliza... Pô, um consumidor aliás fala, pô, por que a minha empresa que é parecida, tem o mesmo serviço, não entrega isso? Então, essa expectativa está ancorada pela facilidade, democratização da tecnologia e acho que pelo efeito social de todo mundo saber o que acontece em determinadas situações. Então, sim, a gente conversa isso muito com nossos clientes também, de que, cara, você sabia que o teu cliente espera isso? Dessa situação? Sim. Dessa etapa? Você tem que entregar isso? Isso aqui já virou o básico que você tem que entregar, não é mais um... algo que você criou, já é o básico, se você não entregar isso, você está atrás. Então, às vezes é um... rola até um choque de realidade com o nosso cliente. E o nivelamento que o mercado traz, que não é uma visão das empresas mais, né? E muitas empresas até esperam que a gente leve isso para eles, de falar, amigão, você tem que ir nesse caminho. Ó, o mercado já está nesse estágio, você tem que se adequar nisso, implementar isso. Então, é necessário. Não é mais alguma coisa que se torna um diferencial. Boa. E aí, aproveitando esse teu conhecimento, como é que tu enxerga o atendimento daqui a 5 ou 10 anos? No Brasil. No Brasil? Esse atendimento é importante. É, porque às vezes tem algumas coisas que acontecem mais rápido lá fora. A gente tem algumas questões de regulamentação, de legislação, que também, né, impactam ali. Eu acho que a gente vai ter cenários totalmente diferentes do que a gente tem hoje. Eu acho que a gente está no... no 1% do potencial de IA, de automações, de tecnologia e tudo mais. Eu acho que vai se tornar cada vez mais comum o uso da IA no dia a dia, não só para o cliente final, mas para dentro das empresas. Eu já... A gente já começa a ver um movimento muito também de olhar para dentro do time operacional, do time de agentes e de atendimento. Da IA apoiando respostas. Da IA tornando o agente num super agente. Sim. Você tem os AI agents, né, que são os agentes virtuais, que estão muito evoluídos também. Quando tem toda uma estrutura de dados, de conhecimento ancorada neles, está poderosíssimo. E também você tem as IAs para os atendentes, para os agentes. Então, você começa a ter a IA tomando conta de tudo. Eu acho que a gente vai ter algumas figuras no futuro que são pessoas... Já tem isso, mas acho que vai ser cada vez mais comum. Treinadores de IA. Você vai ter times só focados em treinamento de IA, tanto por a gente. A gente tem os times de qualidade de treinamento do time. Vai ter time de treinamento só de IA para pegar essas atualizações. Isso pode ter aquela área de IA que fica... De quality, né? Ouvindo o chamado, lendo a chamada, podeipo, tá? A gente já começa a ver que... Vai ter isso para a IA. Não, e isso vai ser feito por IA, inclusive. Então, você vai começar a ter a IA, ela mesmo interagindo com todo esse volume de dados que passa pela operação e ela se treinando, ela capacitando o seu time, porque, de novo, a IA vai substituir os agentes. Eu acho que uma camada de serviço vai ser atendida pela IA. Então, naturalmente, você vai ter agentes muito mais preparados para outras situações. Situações básicas... É, naquele modelo N2, N3, tipo N1, tudo por IA. O N2, parte do N2, com integrações, com dados, com outras coisas. E você vai ter a IA fazendo muito outros processos. A gente, inclusive, dentro da Dross, a gente tem curadoria do bot com o IA, que já te dá uns insights de, ó, você precisa melhorar a etapa do fluxo tal, porque essa etapa tem mais abandono. Então, a IA facilita muito essa estruturação de dados que estão, em alguns momentos, até separados. Então, você consolida, tudo mais. Então, acho que vai ter... Que demoraria dias para alguém fazer. Ela faz em segundos. Sim. É... E eu acho que ainda você vai ter a camada de atendimento humano com aquela experiência plus, com aquela experiência premium para algumas categorias, para algumas situações. Perseguimentos. Sim. Mas a tecnologia, para mim, vai tomar conta no sentido de você tem que ter tecnologia embarcada em todas as plataformas, em todos os canais, dados acessíveis por qualquer canal, qualquer interação que você tiver, e a IA, praticamente, em todo lugar. Daqui a cinco anos, ainda teremos o momento 1. Vamos voltar daqui. Eu checar para poder ver se a gente chegou, mas eu também tenho essa expectativa, viu? Tenho uma expectativa muito grande. Falando de CS, uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de normalizar a fala, né? Porque, ainda que a empresa tenha uma voz, tenha uma marca, né? Que traz o tom de voz para o cliente final, cada um tem o seu jeito de se comunicar, né? Alguns têm mais facilidade, outros têm menos. E eu fiquei pensando, como é que a gente faz para poder garantir que está todo mundo falando com o mesmo tom de voz que a marca exige? E aí eu descobri uma ferramenta de A. Sim. Você coloca um texto e fala para ela assim, eu quero que esse texto fique fofinho, fique simpático, que fique mais duro. e aí ele vai mudando a construção da linguagem para ficar mais fácil de você entender qual mensagem aquele texto que você está escrevendo passa, né? Eu sou jornalista por formação. Ah, é? Só não sabia. Sabia não? Sou jornalista. Sou jornalista. E uma coisa que a gente aprendia era adaptar, né? A linguagem faz parte da carreira você entender a linguagem que você vai usar. Sim. E agora tem ferramenta e que a gente pode usar para cliente, claro, que faz isso também. É, mas isso... Isso é um ponto, vamos dizer assim, até básico hoje porque quando a gente vai configurar um bot, a IA para o cliente todo a gente pega qual é o tom de voz é mais duro, é mais amigável, qual que é a interpretação que você quer porque faz parte do uso da IA dentro do contexto. É, de passar a mensagem. Mas eu nunca tinha visto aplicado, por exemplo, a e-mails porque nesse caso eu peguei o e-mail e falei assim, olha, eu quero que ele fique mais duro. E aí testei e funcionou. Eu falei, agora eu quero que ele fique fofinho. Mas isso não é só e-mail também. Hoje já tem isso dentro das plataformas de CRM, do agente, da própria IA, às vezes nem for uma ação recomendada do agente. A IA já fala, ó, do jeito que você está escrevendo... Ou esse cliente está muito nervoso. Esse cliente está muito nervoso. Não adianta você usar esse tom de voz porque vai dar errado. Isso que eu vou... É um pouco do tornado super agente. Super agente, isso. Então, isso vai começar a fazer parte do dia a dia e a IA vai se aprendendo e as pessoas vão saber lidar com ela e vão começar a usar para outras situações, para outros cenários. Então, assim, é um caminho sem volta. Isso é uma verdade. Sem dúvida. Agora a missão é empresas e times utilizarem isso para o seu... da melhor forma possível. Para alavancar os seus resultados, né? Exato. Quem estiver aqui ouvindo o nosso podcast, que tiver qualquer história para contar, escreve aqui nos comentários que a gente vai gostar depois de acompanhar como é que vocês estão usando IA, né? Exato. Como é que vocês estão aplicando no dia a dia de vocês? Como é que vocês estão garantindo uma performance melhor na área de customer usando tecnologia, tá? Vai ser muito legal ouvir vocês. E aí, Di, agora voltando para o dia, um pouquinho mais para o dia de novo, me conta aí qual o seu maior case de sucesso na sua carreira. Porque a gente gosta aqui de saber do mercado, das empresas, enfim, mas a gente quer saber de você também. Ah, eu acho que um case de sucesso... Eu vou... Vou ter que comentar. Acho que o case de sucesso... Mas você fala ainda quando a gente trabalhou juntos. É, a gente combinou, vai. Fala isso. Era isso, quando a gente trabalhou junto. Mas acho que um case de sucesso é agora a jornada da Ana Dross. Acho que está sendo super gratificante. Acho que me ajuda muito ter atuado no que hoje é o meu cliente. Eu fui o meu cliente há anos atrás. Então, sabe, entende a dinâmica. E acho que é mais fácil de você conversar até no sentido de falar, ó, você está passando por isso. Eu conheço essa sua necessidade, sua dor, seu problema. Ó, dá para fazer isso, dá para ir por aqui, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Então, é um trabalho muito mais consultivo. Então, isso de tudo que a gente vem construindo, acho que é um case bem legal. A gente tem alguns clientes que, putz, tiveram resultados muito positivos, trazendo muito com uma estratégia bem desenhada de, ó, essa situação... É assim que a gente usa. É assim, é o melhor jeito de você usar. Não adianta você querer segurar esse seu cliente no bot, porque você vai piorar a relação com ele. Então, daqui, você vai ter uma camada que é transbordo. Ah, mas eu espero ter 70% de retenção. É, o 100% até o... Tem uma cara aqui. Pouca gente que vem falar comigo e fala assim, eu quero 100% de retenção. Já aceitaram, mas eu já ouvi isso tantas vezes que eu falo, meu Deus. Dá para ter 100% de retenção. Não deixa seu cliente falar com seu atendente. Isso, é o que eu falava. Só desliga o humano. Desliga o telefone. E deixa. Exato. Então, vai no reclame aqui, não adianta. Exato, é. Hoje o cliente tem... Vai na rede social. Ele tem várias armas ali para poder se municiar. Então, acho que alguns cases bem legais de com a estratégia bem desenhada, com o uso certo da tecnologia, a gente conseguiu fazer coisas legais não só pensando em bot para o cliente final, mas também a gente também tem a solução de base de conhecimento com IA para os agentes e tudo mais, usando da forma certa, construindo conhecimento, estruturando conhecimento, centralizando dentro de uma ferramenta. Atualizando. E o legal da gestão de conhecimento é que muitas empresas falam putz, eu vou criar um time para criar conhecimento. Não. Você tem que deixar o conhecimento sendo uma prática massiva dentro do seu time. Você tem que ter recursos para restringir a disponibilidade desse documento. Você tem um fluxo de aprovação, passa por um time de revisão e tudo mais, mas o conhecimento tem que ser algo natural. Ainda mais com todo esse boom de home office e tudo mais, o conhecimento se tornou algo ainda mais valioso e mais difícil de você capturar. Hoje, as pessoas estão espalhadas aprendendo coisas e a sua empresa, como é que você está canalizando isso para usar dentro do time? Então, alguns cases bem legais que a gente vem fazendo, então, acho que a gente está fazendo a coisa certa aqui dentro da, na droça. Eu sempre disse e continuo dizendo que os empreendedores do Brasil, eles têm o potencial de mudar um pouco da nossa história. Sim. Que quem movimenta, de fato, o nosso país são os empreendedores e é muito legal ouvir isso de... Agora, me conta assim, eu sei que você tem uma história que é super curiosa, que tem a ver com a pandemia. Tem, essa história é boa. Que foi um boom de atendimento que você viveu ainda numa outra posição. Conta para a gente. Sim. Foi um caso curioso. foi quando... Tem vários casos curiosos que a gente viu durante a pandemia. Esse é mais um, gente. Esse é um... Eu espero que tenha galera que trabalhou que é do PicPay, esse caso é do PicPay. PicPay, acho que na pandemia teve um boom de crescimento gigantesco. E até esse caso é curioso porque, porra, ele tem um aspecto que para mim foi valiosíssimo como ser humano, porque teve uma pegada social extremamente positiva. o PicPay, não sei se todos conhecem, é uma carteira digital, hoje já é uma das maiores do Brasil, mas durante a pandemia ela estava em crescimento e teve um episódio que o PicPay, ele foi uma das soluções que o governo de São Paulo optou para fazer o pagamento de um auxílio financeiro para famílias de baixa renda. Que é extremamente importante naquele cenário também. E não estava indo para a escola, tipo as crianças, as escolas fechadas, tudo fechado e o governo... se alimenta na escola caso vocês não saibam, vale estudar sobre isso? Um lado de... A parte do cliente é isso, tipo, isso é uma informação que eu desconheço, assim, a gente sabe por notícias tudo, mas não é algo tão do nosso dia a dia. Tem uma gigantesca quantidade de crianças que só se alimentam na escola. Então, quando as escolas fecharam, essas crianças não tinham alimentação. E aí, algumas prefeituras fizeram isso, o PicPay participou até de algumas, mas a mais relevante foi a do governo de São Paulo. Então, quando foi anunciado na televisão que o PicPay seria o meio de pagamento, a carteira, onde as famílias se cadastrariam e iam receber 50 reais por aluno, por filho. Então, isso teve um efeito massivo na nossa central de atendimento. A gente teve 10 vezes, 20 vezes o volume de atendimento do que era normalmente. Foi uma situação totalmente inesperada. a gente sabia que isso poderia causar um impacto, a gente já se preparou de algumas formas, mas o efeito foi massivo. E aí, você passa por algumas realidades que, por mais que você se prepara a criar uma experiência positiva, você só dá conta na hora de que a gente também tinha prevenção a fraude, né? A carteira digital tem esse processo. A gente, pô, tem 50, 80 contas sendo criadas dentro do mesmo aparelho de celular. Pô, se bloqueia, preventivamente bloqueia, porque era o diretor da escola de um bairro X de São Paulo que estava cadastrando as famílias porque as famílias não tinham celular, porque elas não tinham instrução de usar o celular. Então, foi uma realidade totalmente adversa. Por mais que a gente se organizou, se preparou, situações como essa só acontece na real. Então, sim, a gente conseguiu superar depois de um tempo aí, entra num clima de operação de guerra, automatiza a coisa, coisas a gente que cria um processo em massa, traz gente, cria... Acompanha indicador a cada minuto. Indicador a cada minuto, porque caía 10, 20 atendimentos por minuto, começou a cair 200, 300 por minuto. Então, você cria uma estrutura, aproxima times, cria salas de war room, fala, esse é um problema que está impactando X% dessas pessoas, então, cria uma alternativa para isso, aí você vai para scripts, você vai para modelos um pouco mais padronizados para ganhar volume de uma forma muito rápida e você vai monitorando isso de forma constante. Então, foi um caso curioso, porque fez todo o time ter que reaprender coisas em minutos, horas, e ao mesmo tempo, pô, a gente estava ajudando diretamente as famílias, uma gama de famílias que são coisas que, assim, não são tão realidade no nosso dia a dia, a gente não convide tanto com essas coisas. Então, foi extremamente positivo por isso, então, é um caso que foi desafiador no aspecto profissional, mas foi enriquecedor no aspecto humano pela realidade e pelo propósito que a gente fez. E o atendimento era 100% humano ou já tinha tecnologia de autoatendimento? Já tinha tecnologia, só que muitos dos casos eram incidentes relacionados à prevenção. Ah, sim. Então, a gente, muitas situações de prevenção, você tinha... O que ia ter que vai vir para o humano, o que ia vai para o humano, porque você tem que pedir selfie, pedir documento, a pessoa não tem documento, ela não tem RG, e aí você começa a criar mecanismos paralelos para a solução disso, mas sim, a gente já tinha a ferramenta, a gente ampliou algumas situações de, ah, isso daqui a gente não endereça com o bot, putz, vamos passar a endereçar porque eu preciso liberar a escala dentro do meu time. Então, você vai buscando alternativas. Atuando tempo real. Tempo real mesmo. São horas, horas, dias sem dormir, né, Di? Exato. Boa. Vamos cruzar aqui um pouco do nosso conhecimento de varejo com atendimento? Bora. A gente tem muito cliente do varejo também. Ah, viu que legal? É um mercado super antenado nessa questão de experiência do cliente, porque tem tudo a ver, então a gente tem muito cliente do varejo. É, eu vejo alguns mercados um pouco mais maduros quando a gente pensa em experiência do cliente, né? Sim. Como é que você enxerga, só pra gente poder, sei que tá acabando o tempo, produção, produção, sei que tá acabando o tempo, como é que você enxerga o potencial que o varejo tem de entregar uma experiência de compra diferenciada usando IA, usando ferramentas de autoatendimento, enfim, qualificando a experiência desse comprador no aplicativo, no app, no aplicativo, no app, no app, no site, enfim. É, eu acho que o varejo, ele, acho que por essa, proximidade natural que ele tem do consumidor final, é uma das indústrias, vamos dizer assim, que mais entende o poder dessa tecnologia no sentido de eu quero trazer pra dentro de casa. Então, é, juntando toda essa tecnologia com dados e tudo mais, eu acho que você cria, você abre oportunidades de experiências fantásticas, desde eu poder criar alguma coisa, comprar alguma coisa dentro do meu aplicativo, quanto do, de uma empresa saber que historicamente eu compro aquilo, eu tô num momento onde historicamente eu comprei várias vezes aquilo, eu faço um envio ativo e falo assim, Oi Luciano, tudo bem? Você comprou um tênis de corrida? Já usou esses shortinhos? Já usou esses shorts? Ou você cria experiências pra ampliar o relacionamento com o cliente? Fala, você comprou um tênis de corrida há uma semana atrás, e aí, você já usou, já correu, como é que tá o treino? Como é que tá o exercício? Como é que tá? Performance. Só que aí você passa por uma necessidade de você ir capturando dados, então é muito comum o varejo, e o varejo acho que viu isso, tem alguns casos muito legais no mercado de farmácia, por exemplo, que ele pega teu CPF, ele pega alguns dados seus e te oferece um desconto em contrapartida, mas o que ele tá levando de informação pra enriquecer a base de dados dele e poder ter ações como essa, são casos pra mim de sucesso absoluto. E o varejo já tem esses dados, é que na farmácia, enfim, tinha uma questão de modelo de negócio tradicional talvez, mas o varejo já tem essa informação. Já tem. E eu lembro que em 2012, eu trouxe uma turma das APOS pro Brasil, que é um case mundial, né? Baita case de... É, pra poder contar pro mercado brasileiro como é que era a experiência das APOS de atendimento ao cliente. E aí eles falaram muito, muito, muito sobre personalização. Sim. Foi um dos percursores das APOS, né? Que ganhou notoriedade, vamos dizer. Sim. E aí uma coisa que me chamou atenção, assim, foi justamente esse consumo. Depois eu vi vários clientes aqui do Brasil naquela época tentando replicar, né? Então, se você compra um tênis nas APOS, ele já sabe que você corre porque é um tênis de corrida, então ele vai te direcionar pra uma página de produtos que tenham itens de corrida. Sim. Ou que ele sabe que você tem uma dependente, um filho e uma filha porque você compra coisa de criança. Quando eu estiver perto de alguma data comemorativa infantil, eles vão te oferecer produtos de criança. E tudo isso que eu achei mais interessante é que óbvio que tinha participação de marketing, de vendas, mas partia da base de dados e da tecnologia de atendimento. Que hoje a gente, isso pode ser um ponto que a gente acaba tratando com alguns clientes é, se o seu time de atendimento tá conversando com o seu cliente, pô, tenta tirar algum benefício adicional disso daí. Pô, o seu cliente já tá falando, resolve o teu problema e tudo mais, fala, e como que tá tal coisa? Pô, eu vi que você comprou tal coisa no passado, você tá usando pra quê? E vai usando essa oportunidade pra enriquecer essa base. E aí, passa de novo por estruturar essa base, dar condições e ter uma ferramenta adequada pra você registrar isso, porque depois você vai usar pra outras finalidades. Então, eu acho que trazer a tecnologia e a pra tudo ir, pra toda esse, essa, essa estratégia de relacionamento ela é fundamental, porque o volume de dados que você tem é extremamente alto. Você não vai conseguir organizar isso, tabular e criar comportamentos, né, criar, criar cenários, padrões. E aí, através desses padrões você testa, pô, vamos testar essa estratégia, qual que funciona melhor e você vai criando. É um trabalho de experimentação muito grande essas interações, mas com certeza você tem resultados que vão dar certo dentro dessa estratégia. muito legal. Eu acho que o nosso mercado tem muita coisa ainda pra poder navegar, muito espaço pra ganhar nas empresas, eu acho que a gente vem mostrando dia após dia a importância da centralidade do cliente, né, como agora pra vendas, né, como é que a gente usa isso e foi muito bom de te ouvir aqui hoje, fazia o quê, uns seis anos que a gente não se falava, acho que mais até por aí. Por aí, né? Sim. Foi muito legal ver como é que você tá transitando nesse mercado e te ouvir. Queria deixar um espaço pra você deixar uma mensagem pra quem estiver ouvindo a gente, que tem perguntas sobre a atendimento, como é que a gente pode fazer esse negócio dar certo sem ter um cessate ruim do cliente depois, se despede do nosso público. Legal, agradeço todo o papo, foi, acho que a gente já falou antes, essa troca ela é valiosíssima, acho que falar sobre cliente, falar sobre tecnologia. E agora eu tô com vontade de testar a Dross. Vamos lá, vamos lá, é rápido, a gente consegue fazer a... A gente vê, gente, vendedor, é essa a visão, cliente, vendedor, vamos fazer agora o Pock. Vamos fazer agora, no café aqui a gente já criou alguma coisa, mas também deixar aqui um agradecimento ao CS Academy, pessoal aqui da Bassi de novo, estúdio fantástico, e falar que a Dross, a gente vem há muito tempo construindo todas essas soluções, a gente entende muito desse mercado, já esteve do outro lado, já teve essas dificuldades e a gente veio aprimorando tudo que a gente vem construindo com esse propósito de ajudar as empresas a personalizarem, criar jornadas de relacionamento e tudo isso reverter em benefício para a própria empresa. Então, quem quiser saber mais, trocar, tem os nossos canais que a gente está disponibilizando uma série de conteúdos, materiais, nosso site, blog, enfim, e também a gente está aberto a trocas e... Ventimark de mercado é sempre importante. É, demais, então conhecer esses desafios, conhecer o que as empresas estão passando, então fico disponível para café, para trocas com todo mundo, porque eu adoro falar sobre esse tema. É, temos mais alguma coisa em comum, né, poderíamos ficar aqui um tempão falando desse tema, né. Bastante. E para você que está de ouvinte, participando aqui da nossa transmissão, e tem alguma sugestão de tema, de pauta que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o podcast, não deixe de comentar, porque esse tema de atendimento, inclusive, foi uma sugestão que veio do público. Que legal. A gente falou muito de CX, muito de Customer Success, e a galera falou, tá bom, mas e o suporte? Então, olha, que legal, tá vendo, gente? A gente está aqui também de olho em vocês, que também são nossos clientes de alguma forma aí. Maravilha. Então, não deixem de sugerir, de opinar, dar feedbacks, de comentar sobre como é que vocês estão usando e tudo que a gente comentou aqui no dia a dia. E compartilha, se você gostou do conteúdo, compartilha com seus parceiros, compartilha com seus pares, nas empresas, faz com que o Momento Wow alcance mais gente para que a gente possa continuar com esse projeto que está na segunda temporada, mas que, ó, é lindo, né? E tem ótimos resultados. E de novo, muito obrigada pela participação. Agradeço demais e deixar também o convite, o Customer Day, a Droz vai estar no Customer Day também, então acho que outro maravilhoso 10 de outubro que vocês vêm fazendo aqui na CS Academy, então a gente vai estar por lá também. Tem que conhecer de perto, né? Exato, a gente vai estar lá quem tiver interesse ou vamos lá ver tudo o que tem de novidade aí sobre AI, provavelmente a gente vai estar falando muito sobre AI, muito sobre atendimento, então só aparecer lá. Boa, valeu pessoal, obrigada. Valeu. Tchau.